Obrigado por nos visitar, mas não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não posso quase nada, tipo assim, eu tiro uma foto legal hoje, ah, que legal, vou postar, tô na feira. Sério, a única vez que eu tive, assim, um conteúdo com vídeo legal, eu tinha uma equipe que fazia pra mim, sabe? Que eu tinha um programa online, que chamava Oito Semanas com o Gabi, e essa equipe fazia edição de vídeo, eles pegavam lives minhas, eu tinha muito hábito de fazer lives. E minhas lives são boas, porque eu realmente tinha bastante conteúdo pra falar, assim, pra orientar as pessoas. Então eu fazia live, eles pegavam cortes, igual aqueles sozinhos, assim, sabe? E aí eles postavam no meu Insta bastante conteúdo, mas eu não sei, eu não sei cortar. Você não pensa em fazer que nem a Dora faz? Ela grava vlog, depois manda pro editor? Não, eu não sei se eu tenho esse pique. Tipo, eu tô lá na casa dela, dá uma briga quando eu vejo ela pegando a câmera, sem contar que... E ela grava tudo, né? Tudo, eu com pijama, tipo, 15 dias na casa dela, ela uns 15 dias filmou mesmo pijama, com olheiros, e ela não tá nem aí, né? É, nem aí. Você já conheceu a Dora? Não, a gente vai conhecer muito em breve. Dora, tipo, ela não tá nem aí com nada. Mas nada, hoje de manhã, no café da manhã do hotel, tava ela, o Logan e eu. Eu com uma olheira da kid, que a gente tinha acabado de voltar da festa, cabelo preso, tudo pra trás. Com uniforme, tipo, sem brinco, uma moça. Ah, eu sigo vocês, não sei o que, posso tirar uma foto da Dora? Claro, tira eu. Agora? Aham. Assim, tipo, claro, tira. Só que, meu, eu tava tão sem graça, porque eu tava... Aí na hora que a menina saiu, eu falei, ai, tomara que ela encontre a gente depois de novo aqui no hotel, pra ela tirar outra foto, que eu tô muito feita. Ai, você tá linda. Adora. Que ela não tá nem aí, sabe? Ela não tá. Ela é demais, nossa. Ela só vive, meu. Ela só vai, né? Ela vai. Ela é muito boa. Cara, eu não consigo também. Ontem, eu tava, ontem no show das meninas, a hora que acabou, a gente também saiu, foi pra outro lugar. E eu me dei conta, depois eu falei assim, gente, eu não passei, não, eu não passei na frente de um espelho pra ver se eu tô borrada. Aí, uma hora que eu virei pra mim, eu falei, mas eu tô muito borrada. Ela falou, não, não tá borrada não, tá tranquilo. Tipo, você também tá nele. Tá ótimo. Mas, você tá entendendo, já tinha sete horas que eu tava na rua, e eu não parei na frente de um espelho pra ver se tinha um negócio borrado, pra ver se o batom tava num lugar. Eu só tava ali, ó. Só vamos, só vamos. Ai, tá certo, tá certo. Então, mas eu não sei se tem essa pegada. Eu até queria mais. Isso eu, eu, eu queria me importar mais. Eu queria menos. Vamos dar um pouquinho? Vamos trocar um pouquinho? É, vamos trocar, vamos fazer um equilíbrio. Mas, então, todo mundo fala, faz um canal, faz igual da Dora, faz um vlog e tal. O Rubens falou, eu faço a primeira edição do seu vídeo, eu que faço. Eu ponho pra você, mas eu falo. Acho que isso seria super legal, porque você tem uma rotina muito diferente, tanto no seu trabalho, no trabalho de vocês, e com a família também, né? Na criação do Davi. Ah, você sabe que eu não imagino, eu tô lá brincando com ele, meu, parar pra pegar uma câmera pra filmar, tipo, parece que eu não tô aí. Então, teria que ter uma equipe mesmo. É, entende. Que filmasse seus momentos, tipo, uma pessoa, um produtor que filmasse seus momentos e tal, você fala às vezes com a câmera, de resto você só interage no seu vídeo. Você tem um canal no YouTube, essas coisas? Eu tenho um canal no YouTube, mas eu queria começar um canal de vlog. Eu faço muito pro Instagram. Eu sei que é muito promissor isso, sabe? É muito promissor. E eu acho que isso seria legal mesmo. Porque a tendência... Deixa meu boizinho lá engordar, ganhar dinheiro assim. Exato. Sem precisar de... Pô, fala de pecuarismo. Pecuária. Eu quero ganhar dinheiro sem ter que falar de nada, entendeu? Só ficar quietinha em casa. Nossa, meu sonho, não precisa aparecer. Exato. Você também? Não precisa aparecer? Total. Total. Se você já tá no nível que você não precisa aparecer em nada, é isso. Mas então, infelizmente, assim, eu tenho contrato ainda com o patrocinador. Então, não dá pra... Tem a nossa empresa de consultoria. Não posso simplesmente sumir aí. Isso é uma coisa que eu nunca vou entender. A galera que já é muito... Que já tem muita grana. Tipo, o Whindersson, assim. William Bonner. Ainda tá aparecendo? Ainda aparecer. Eu não sei... Assim, claro, deve ter alguma coisa que move aquela pessoa. Ok, mas... Fala, cara, eu ia ser Ana Paula Arósio total, assim. Cadê ela? Exato. Ela sumiu por 20 anos, ela apareceu, tem uns dois, fez um comercial por 8 milhões e vai sumir mais 20 anos agora, né? Mentira! Ela fez um comercial por 8 milhões. É, porque... Quanto vale o passe de uma mulher desaparecida dessa? É. E foi muito bem o comercial. Hoje em dia, todo mundo é muito parecido. É. Foi muito bem o comercial. Porque ela não tem nada, não tem rede social, ninguém sabe dela. Tem o mistério... O mistério, não, mas tipo assim, tem a coisa de... Onde ela está, né? É, da menina linda que sumiu no auge da carreira. E ela está como, fisicamente? Igual? Linda! Que ódio! Está linda. Eu acho que esses 20 anos ela passou no gelo. Será que ela toparia vir no Vênus? Ó, isso é interessante. Para trocar uma ideia. Por 8 milhões? Você tem 8 milhões? Eu tenho 8 horas disponíveis para você. Você tem 8... Como que é a moeda? 8 Sparks. A gente tem 8 milhões de Sparks. Isso a gente tem, né? 8 milhões de Sparks. Se você quiser, coloca na sua carteira dos emblemas. Pode comprar a mensagem para sempre. Para sempre. Manda pergunta. Pode fazer o que quiser lá dentro da plataforma. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça. Não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Deixa aí nos comentários.